E o furacão Jean Wyllys passou pelo UOL, passou em uma entrevista em que falou várias verdades e sempre com seu estilo forte, direto e destemido. Eu vou dizer pra você, minha amiga, meu amigo, que já entrevistei Jean Wyllys e algumas vezes nós divergimos, recentemente divergimos, inclusive pelo Twitter, mas eu não posso, em nome da coerência, deixar de admirar a coragem de Jean Wyllys em dizer o que precisa ser dito. Jean Wyllys fala sobre a guerra, fala sobre a imprensa, fala sobre a polarização nas redes, fala, inclusive, sobre o episódio em que ele e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, gay como ele, se desentenderam. Vale a pena ouvir Jean Wyllys. Bom proveito. Essa guerra é desproporcional, não estou aqui minimizando os crimes do Hamas e não faço parte do coro da esquerda que tenta santificar, martirizar o Hamas. O Hamas, pra mim, é um grupo terrorista. Quem é Bolsonaro na fila do pão nesse momento? Ninguém, além de um agitador fascista, um aproveitador dessa desgraça que está acontecendo, pra, inclusive, aprofundar uma polarização odiosa, que é essa polarização que está acontecendo nas redes sociais, em que você, essa polarização quer obrigar você a assumir algum dos lados como se o mundo fosse assim, preto e branco e não tivesse nuances. Então, eu não peguei duro com o Eduardo Leite. Vocês da imprensa consideraram que eu peguei duro, porque vocês da imprensa têm uma simpatia por todo mundo que está no centro, que é metrópole, todo mundo que é branco, todo mundo que é rico, todo mundo que é de direita, todo mundo que é de centro-direita. Vocês não têm muita simpatia com a esquerda, então vocês usam duas éguas pra medir os comportamentos da gente. A homofobia fez com que Eduardo Leite passasse 20 anos mentindo sobre ele mesmo, calado, embora privilegiado, branco, poderoso, político do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite pouco fez pela comunidade LGBT ao longo desses anos, embora gozasse dos prazeres de ser gay. E quando ele decidiu sair do armário, ele decidiu sair do armário por causa de uma estratégia pra lançá-lo como presidente da república, junto com a Rede Globo, no programa do Pedro Bial. Eduardo Leite não tem o direito de, fazendo isso, continuar com um programa de escola cívico-militária, que são um horror do ponto de vista pedagógico, um horror pra comunidade LGBT. Eu não peguei duro com o Eduardo Leite. Pegar duro com o Eduardo Leite é o que o Eduardo Leite faz com a população do Rio Grande do Sul. Isso é pegaduro. O que eu disse, e eu repito, eu não retiro, é que o Eduardo Leite tem homofobia internalizada, e quem tem homofobia internalizada, quase sempre, tem uma relação fetichista com o autoritarismo. Minha amiga, meu amigo, só falta mil inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir meio milhão. Una-se a nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like pra que continuemos essa luta.